Olá queridos irmãos, e irmãs, que a paz, esteja com todos vocês. E, hoje daremos continuidades nas leituras das orações dos Salmos, dos capítulos 1, ao 150. E hoje faremos as leituras dos Salmos 59 e 60, orações fortes e poderosas, para quebrar todas as barreiras, abrir portas, e todos os seus caminhos, e que seus lares, suas famílias, sejam totalmente amparados pelas proteções divinas, em nome de Jesus, nosso Senhor, digam, Amém, que assim seja. Seguimos as leituras dos Salmos 59. E o que representa o Salmo 59? Vejam. O Salmo 59 é apropriado para resolver intrigas capazes de criar inimizades e separações, bloquear aproximações enganosas e caluniosas, pessoas avarentas e ajudar em situações que necessitem de reconciliação amigável. Pois a força deste Salmo está na certeza do atendimento divino. As pessoas também perguntam. O que quer dizer no Salmo 59? Resposta. Essa segunda parte do Salmo 59 começa com um pedido de Davi para que Deus não mate seus inimigos. Ele deseja que os perversos sejam escorraçados, exilados, tornados fugitivos, para que sempre se lembrem, e sejam reflexo, ou das consequências de seus atos. E sendo assim, seguimos as leituras. Salmos 59. 1, Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim. 2, Livra-me dos que praticam a iniquidade, e salva-me dos homens sanguinários. 3, pois eis que põem-se ladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha ou por pecado meu, ó Senhor. 4, eles correm, e se preparam, sem culpa minha, e desperta para me ajudares, e olha. 5, tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios, não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Selá. 6, voltam à tarde, o dão ganidos como cães, e rodeiam a cidade. 7, eis que eles dão gritos com as suas bocas, espadas estão nos seus lábios, porque, dizem eles, em quem ouve? 8, mas tu, Senhor, te rirás deles, tu zombarás de todos os gentios. 9, por causa da sua força eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. 10, o Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro, ou Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. 11, não os mates, para que o meu povo não se esqueça, espalhe-os pelo teu poder, e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. 12, pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que falam. 13, consome-os na tua indignação, consome-os, para que não existam, e para que saibam que Deus reina em Jacó até aos fins da terra. Selá. 14, e tornem-a vir à tarde, e deem ganidos como cães, e cerquem a cidade. 15, vagueiem para cima e para baixo por mantimento, e passem a noite sem se saciarem. 16, eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foiste o meu alto refúgio, e proteção no dia da minha angústia. 17, a ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. 18, e assim, fechamos as leituras dos Salmos 59. Seguimos para leituras dos Salmos 60. As pessoas também perguntam. O que o Salmo 60 nos ensina? Salmos 60, 1, ó Deus. Tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu te indignaste, ó, volta-te para nós. 2, abalaste a terra, e a fendeste, ouçar as suas fendas, pois ela treme. 3, fizeste ver ao teu povo coisas árduas, fizeste-nos beber o vinho do atordoamento. 4, deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto, por causa da verdade. Sê lá. 5, para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra, e ouve-nos. 6, Deus falou na sua santidade, e eu me regozijarei, repartirei a Siquim e me direi o vale de Sucote. 7, meu é Gileade, e meu é Manassés, Efraim é a força da minha cabeça, pois Judá é o meu legislador. 8, Moab é a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, ó, alegra-te, ó Filístia, por minha causa. 9, quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? 10, não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? 11, dá-nos auxílio na angústia, porque vão ao socorro do homem. 12, em Deus faremos proezas, porque ele é que pisará os nossos inimigos. E assim, fechamos as leituras dos Salmos 59 e 60. Continue seguindo aqui no TikTok, e se esvreva também lá no canal no YouTube, pois é lá, a base de todo esse trabalho. Abraços a todos vocês, fiquem com Deus nosso Senhor, e até os próximos vídeos.